Ai, foda! Vamos concentrar. Chama o sabato. Bem de chegar, nem sei, tô apanhando. Eu tô aqui fora. Eu sou doze. Eu sou doze. Chama o Death. Doze limões, meio limão, três limões. Doze limões, meio limão, oito limões. Oito! Eu sou oito, eu sou nove. Doze limões. Oito limão, meio limão, dez limões. Doze é o Daniel. Doze é o Daniel. Doze é o Daniel. Doze é o Daniel. Doze.